A gente não aceitou a marcação, a gente buscou o gol o tempo inteiro. A gente ficou fazendo gol, saindo aqui com empate, mas era pra sair com a vitória. Mas a gente buscou o tempo inteiro. A gente podia ter saído com a vitória, mas saíram aqui com gostinho ruim, porque dentro de casa a gente não tinha saído.